Vivo por ela sem saber Se encontrei ou fui encontrado Já não recordo como foi Mas no final fui conquistado Vivo por ela que me dá A força para caminhar Vivo por ela e não me pesa Vivo por ele eu também E não há razão pra ter ciúmes Ele é tudo e mais além Como o mais doce dos perfumes Ele vai onde quer que eu vá Não deixa a solidão chegar Mas que por mim, por ele eu vivo também Minha musa me convida A sonhar com coisas lindas Em meu mundo às vezes triste Isso não mais existe Se ela está aqui Vivo por ela que me dá Todo amor que é necessário Forte e grande como o mar Faz de menor do que um aquário Vivo por ela que me dá A força pra realizar Para sentir-me um pouco vivo Vivo por ela e ela me tem Como sai quando me assalta Vivo por ela e ela me tem Esse amor é que nos une Protege e as trevas espantam Vivo por ela e ninguém mais Vai existir dentro de mim Ela me dá vida e amor Se está junto a mim Se está junto a mim Lá no alto ou no abismo Ela sempre está comigo Cada dia uma conquista E a protagonista E a protagonista Ela também Vivo por ela porque está Dando-me sempre uma saída Porque ela é sempre assim Fiel e sincera pela vida Vivo por ele que me dá As noites livres para amar Se eu tivesse outra vida Se eu tivesse outra vida Seria Ele também Vivo por ela e ela me tem E ele me tem Vivo por ela e ela me tem Por ele também Por ele também Por ele também O amor encontrei E eu viverei